Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, que tem como tema Sendo cautelosos nas opiniões. O textual está no Evangelho de Lucas capítulo 6 e o versículo 36 e está escrito assim, Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. E a nossa lição tem alguns objetivos, alguns objetivos. Primeiro, compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Segundo, conscientizar que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, afirmar que não somos julgados pelo severidade de Deus, ou pela severidade de Deus. Comigo mais uma vez, professor Joás. Terminamos o capítulo 6, estamos na lição 11, e agora iniciamos o capítulo 7 do Sermão da Montanha. Benção, né? Muito bom. Muita coisa boa, já passamos aí nas dez lições que vieram até aqui. E agora, começando o capítulo 7, Jesus vai aprofundar conceitos da ética do reino. E pelo que a gente viu até aqui, no capítulo 5, ele falou muito do caráter do reino, da alegria do reino, e como isso faz parte da cultura e até da natureza renascida dos cidadãos do reino. E aí, é uma alegria assim, é contagiante, toda alegria é contagiante. Aí, um nível de alegria que transborda dessa maneira, atemporal, sem medida, vai atrair muita gente para perto. E aí, com tanta gente assim, se aproximando, é preciso falar sobre comunhão. É preciso mostrar o valor da comunhão, essa ética que governa, que rege a boa convivência. E com isso, com essa alegria, com essa comunhão, para que essa comunhão se sustente, para que todos continuem ligados uns aos outros, em harmonia, como o reino deve ser, ele vem e traz essa ética do reino no capítulo 7. E ele começa por aí. A forma como a gente julga as outras pessoas que se aproximam. A forma como a gente reage às ações dos outros. E aí ele começa por esse caminho. E é isso que nos espera nessa lição aí hoje. Professor, nós já falamos isso aqui em lições passadas, dentro desse contexto dos valores do reino, que Mateus capítulos 5, 6 e 7, são os três capítulos, vamos falar assim, mais estudados da Bíblia. Há muitos comentários, muita exegese nesses três capítulos, por ser o sermão mais importante, vamos falar assim, que vai parametrizar o reino, que vai direcionar, que vai organizar, em não só o reino como um todo, mas também na minha individualidade, na sua individualidade. Então, por isso, a importância desse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Já falamos muita coisa boa, professor. Deixa eu só dar uma recapitulada, até mesmo para reacender aí as lições passadas que já estudamos em nossa memória. A lição de número 1 é o sermão do monte Caráter do reino de Deus. A lição 2 é o sal da terra e a luz do mundo. 3, Jesus, o discípulo e a lei. 4, resguardando-se de sentimentos ruins. 5, o casamento é para sempre, expressando palavras honestas, não retribua pelos padrões humanos, sendo verdadeiros, orando e jejuando como Jesus ensinou. Nossa segurança vem de Deus e hoje nós vamos aprender como ser cautelosos nas nossas opiniões. Introdução, nessa lição veremos que, no sermão do monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar, não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as criaturas. A palavra-chave aqui da nossa lição, professor, é cautela, cuidado. E falta muito isso para a gente hoje, que a gente sempre ouve falar assim no preconceito e a gente fala muito isso aqui quando a gente vai falar de alguma raça, de alguma cor, de alguma etnia. Mas o preconceito vai muito além dessa concepção. Por exemplo, eu não conheço o professor Joás, eu faço um preconceito, eu tenho um conceito muito antecipado antes de conviver com você e eu começo a te julgar, eu começo a falar alguma coisa que não é do seu perfil, não é do seu caráter. Aí quando a gente vai relacionar, puxa vida, o professor Joás não é assim. Eu estou dando um simples exemplo. E é por aí que acontecem os julgamentos precipitados. Vai entender por que a gente age assim, né? É claro que é por conta da natureza pecaminosa, né? Tudo que veio com a queda depois do pecado. E, assim, é muito estranha essa nossa maneira de agir, né? E, assim, olhando para esse textuário aí, o texto de Lucas, a gente vê que o único que tem, assim, autoridade para julgar mesmo, né? Porque julgar de acordo com a verdade, conceito que para nós os melhores filósofos buscaram isso aí e não encontraram uma definição boa, né? Ele sabe o que é a verdade. E ele conhece a verdade sobre qualquer assunto, sobre qualquer história, sobre qualquer coisa, sobre qualquer fato, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, ele pode julgar conhecendo os fatos de verdade, né? Então, ele pode fazer um julgamento correto. E ele que tem essa autoridade, esse conhecimento todo, ele, na hora que vai julgar, ele julga com misericórdia, né? E a gente não sabe de nada, não conhece nada. E quando a gente vai julgar, né? A gente quer misericórdia para nós, né? E justiça para o outro, né? Que seja feita justiça para você, né? Para mim, misericórdia. Então, a gente precisa aprender com Jesus. Jesus não está falando não julgue de jeito nenhum, não faça nenhum tipo de julgamento, não. Ele está dizendo, quando for julgar, tenha isso em mente, né? Aí, talvez você não julgue, né? Talvez você não julgue como julgaria, né? Verdade. Professor, e quando nós falamos isso aqui, nós já vamos entrar no nosso capítulo primeiro aqui. É muito fácil, mas tem um subsídio aqui na lição de professor, e eu até recomendo quem faz uso dessa lição, é muito bom ir nos detalhes da lição. E está escrito assim, ó, As Escrituras Sagradas revelam que devemos ter cuidado com a medida com que julgamos o outro. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, de seres imperfeitos e falhos. Então, em hipótese alguma, nós devemos julgar. Por mais que a língua coce, venha aquela vontade de falar alguma coisa, e a gente até fala algumas vezes, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mas é uma boa recomendação para a gente não fazer, porque com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Foi o que Jesus está ensinando, é o que Jesus ensinou aqui. Eu não diria o que o comentário disse aí, qualquer tipo de julgamento, não diria isso, mas assim, a maioria dos julgamentos que a gente faz, a gente não deveria fazer. A maioria, eu acredito que sim, porque a gente é muito rápido em julgar os outros. E a medida que a gente usa, nem sempre é uma medida verdadeira e justa. Então, se a gente tiver que julgar, devia ter isso em mente, o julgamento de acordo com a reta justiça. Jesus disse isso em João 7. E assim, próprio João 7, em João 8, você vê ali no verso 11, por exemplo, um julgamento sendo feito. Jesus fazia julgamentos o tempo todo. A gente faz julgamentos o tempo todo e precisa fazer, senão seria uma autoanulação. Você precisa fazer julgamentos. Julgar é colocar, pegar os fatos, colocar eles à vista e dar um parecer sobre aqueles fatos, sobre a verdade dos fatos. E a gente faz isso o tempo todo. Se a gente não fizesse isso, a gente não teria a identidade que tem. Nossa conduta seria outra. A gente precisa fazer julgamentos, até para aprender com eles. Mas é por isso que eu não diria qualquer julgamento. Mas o julgamento precipitado, sem misericórdia, sem um apreço pela verdade, esse tipo de julgamento é o que Jesus está condenando aí. Essa condenação de Jesus aqui, professor, se a gente fizer uma análise detalhada ao texto, ele está falando de um julgamento precipitado, sem equidade e com fim destrutivo. É assim, para botar... Está vendo o cisco do outro, mas está ignorando... Um fim destrutivo. Eu estou apto a julgar, eu sou perfeito e meu irmão não é. Mais ou menos assim, esse tipo de julgamento. Porque realmente o julgamento precisa acontecer e acontece. E há muitos julgamentos, segundo a palavra de Deus, que são aprovados pelo próprio Deus. Não que o homem esteja julgando, mas a palavra de Deus... Jesus não se contradiria, né? Ele diz em João 7, julgar e segundo a reta, a justiça. Tiago 5 também traz diretrizes para julgamentos. A gente precisa julgar. E tem situações que exigem um julgamento e uma sentença até. Mas a gente tem um parâmetro, tem que ter um parâmetro. O parâmetro é a verdade, a verdade de Deus, a palavra. E tem um outro tipo de julgamento, para a gente fechar essa introdução aqui, entrar no capítulo 1 aqui, uma outra conotação da palavra julgamento, ela vem como que uma análise. Eu vou dar um exemplo disso, Jesus falou, examinar as escrituras, porque cuidar externelas da vida eterna. E são elas que testificam de mim. Em algum ponto ele falou assim, porque julgar externelas a vida eterna. Ou seja, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos através dessa análise que a palavra de Deus é pura. Então nós estamos fazendo um julgamento de algo puro, correto, que é benéfico para nós. Então tem a trilha. Até nessa passagem aí, o julgamento que Jesus disse que eles faziam, Jesus está dizendo que não era um julgamento correto. Porque eles tinham esse julgamento, aqui está a vida eterna, nessas palavras. Então vamos examinar isso aqui. Aí eles examinavam só a letra. Não buscavam o sentido do que Deus está falando. Ficavam só com a parte superficial. E aí Jesus desmascara eles, como que vocês fazem isso, pensam assim, julgam dessa maneira, mas não me enxergaram aí. Você pode ver que o assunto não muda. O tema não muda. O assunto, às vezes, a Bíblia muda de assunto o tempo todo. Mas o tema é o mesmo, do começo ao final. Então como é que vocês examinam isso aí todo dia, julgam que a vida eterna está aqui, mas nunca me viram aí. É verdade. Então Jesus está, até aí Jesus está condenando esse tipo de julgamento sem o conhecimento da verdade. E um outro diferencial muito grande é que Jesus conhecia e conhece o coração de todos. Então ele sabia a real motivação desse julgamento de alguém estar abrindo a boca ou não para esse fim. Faz toda a diferença, né professor? Bom, capítulo 1º aqui, professor, eu não vou ler, mas a gente já falou muita coisa disso aqui. Tem três tópicos e o primeiro dos tópicos é aprendendo a se relacionar com os outros. Ninguém deve ser julgado, é uma pergunta, e o capítulo 3º, o julgamento defendido por Jesus. É tudo isso que nós falamos aqui. Então deixa eu abordar esse tema aqui, aprendendo a se relacionar com os outros. No meu ponto de vista, não sou eu quem digo, mas há especialistas na área, que a maior dificuldade do ser humano é o relacionamento. Quando a gente começa a relacionar, vai ter problema. E onde muitos não entendem e acabam fazendo alguns julgamentos ou se excluem de alguns movimentos, de algumas, vamos falar assim, de alguns lugares, de alguns ambientes, é exatamente por não saberem relacionar. O Evangelho vem ensinar como a gente relacionar. Se eu ceder, se eu considerar o outro melhor do que a mim mesmo, eu não vou ter problema de relacionamento. Mas olha o tanto que isso é difícil, professor. Você vê que o Sermão do Monte traz muito disso. Esse conceito de... Primeiro Jesus fala quem nós somos, depois ele vai regular as nossas relações através dessa ética do reino. E, assim, todo julgamento está proibido e não é. É o segundo tópico aí, subtópico. Por quê? Para conviver bem, não pode haver libertinagem. Eu não posso ser livre ao ponto... Assim, é complexo de dizer, né? Mas, às vezes, a gente quer uma liberdade que é um tipo de liberdade onde eu posso fazer o que eu quiser até ferir a sua liberdade, até ferir a sua identidade, a sua pessoa. E aí, isso não é liberdade. Porque eu penso que estou livre, mas eu sou escravo da minha idiotice, da minha compreensão ruim da vida, da minha compreensão equivocada da verdade. Então, eu sou escravo de conceitos, escravo de mim mesmo, se é o caso. Eu sou escravo do cara do espelho e dos seus desejos, suas vontades. Aí, isso não é liberdade. Eu quero, no final das contas, eu quero impor a minha escravidão aos outros. Já que eu sou tão escravo dos meus desejos, os outros também têm que ser. E isso ganha ares de liberdade. Eu sou tão livre que, se eu quiser fumar aqui, você tem que me aturar. O problema é seu, você me atura. Porque eu sou livre para fumar onde eu quero. Eu estou usando uma metáfora que hoje não existe mais. Antigamente, existia esse tipo de liberdade. Mas, peraí, você é escravo desse negocinho aí. Quer me escravizar também, por quê? Vai fumar lá fora. Então, hoje, você entra no estabelecimento, você que é fumante, você não pode fumar. É só um exemplo bobo. Então, julgamento. A gente não pode julgar, fazer julgamento de espécie nenhuma. Não é isso que Jesus está falando. O tópico 2, professor, diz exatamente isso e nós vamos falar de novo. Olha o que está escrito. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor iria contrariar seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Mateus 7, 6. Então, o próprio Jesus alertou. Tem o caminho a passar. A gente não pode ser hipócrita. Nós não podemos ser, vamos falar assim, agir com parcialidade. Aí eu acho que o Joás não é um jeito, com outra pessoa de outra forma. Tem que haver uma equidade nisso aí. Dessa forma, nós temos um caminho a trilhar. Com certeza. É isso que Jesus está fazendo aí no Sermão do Monte. Está delimitando o caminho, por onde um verdadeiro cidadão do reino deve passar. E concluindo aqui, professor, olha que interessante o topo 3 aqui. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo crinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência social. Professor, a gente escuta muito isso e a gente tem que ter muito cuidado, principalmente num gabinete pastoral, em conversas de aconselhamento, igual você e a sua esposa ali, ele está sempre na atividade, na igreja, aconselhando casais e por aí vai, etc, etc. A gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente ouve um lado e não ouve o outro. E aí a gente toma partido... Já emite o julgamento por aquela primeira... Não, isso é perigoso. Eu já fiz isso, infelizmente já fiz, numa infantilidade, e a gente acaba errando por não ouvir os dois lados. De repente a gente ouve um lado só, escuta aquela versão e a gente já toma um partido, toma a decisão e vai lá. E o outro lado vai dizer muita verdade que o outro lado não falou. Então é muito importante. Jesus está dizendo que nós não podemos emitir essas informações, essas opiniões ou certeza sem a gente apurar todos os fatos. Por isso que muitas vezes, professor, hoje no Brasil a gente sabe que a justiça é muito morosa. Mas em alguns pontos a gente precisa entender que a morosidade da justiça em alguns aspectos, até mesmo por dificuldade probatória, então isso é pesado. E a gente não pode criticar isso, porque eu não posso dar um parecer, eu não posso afirmar. um perito não pode afirmar se ele não ouvir, se ele não apurar, se ele não for em todos os lados. Então por isso a demora, e onde tem muitas críticas em cima disso. Se eu não tenho a apuração precisa dos fatos, da verdade, eu não posso emitir julgamento. E é nesse sentido que Jesus está falando aí. E aí, assim, como ele é o nosso maior paradigma em qualquer assunto, nesse também igualmente. Jesus, lá em João 11, ele está diante de alguém que está sendo julgada publicamente. E depois desse julgamento público, Jesus emite um julgamento sobre as pessoas que estão ali fazendo esse julgamento. E aí cada um vai saindo de fininho, fica aquele silêncio, fica só Jesus e a pecadora lá. e ele fala, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele pode, ele pode, mas ele não condena. Ele conhece a verdade, ele sabe dos fatos, mas ele não condena. Por que eu deveria? Boa pergunta, professor. Tem situações que a gente condena muito rapidamente sem conhecer nada, sem saber de nada. Nós vamos falar no capítulo 2º aqui, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Isso vai dar um tapa de luva, porque põe a gente para pensar. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte, segundo bloco desse programa maravilhoso e dessa lição extraordinária. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta com o segundo bloco do programa ADEC TV e hoje lições bíblicas. Professor, nós estamos falando da lição de número 11 e nós não devemos emitir opiniões precipitadas. Nós vamos falar agora, professor, que antes de a gente emitir qualquer opinião nós devemos olhar para nós mesmos. É um exercício difícil, porém necessário. Que nós temos uma facilidade de olhar o próximo e esquece de olhar a gente mesmo. Jesus usa essa metáfora aí do cisco e da tábua, da trave. Às vezes a gente não está em condições nenhuma de julgar quem a gente está querendo julgar e mesmo assim a gente faz, e condena com muita rapidez e tal. Então é sobre isso que Jesus está falando. A gente precisa primeiro olhar para nós, porque quando a gente faz isso, aí a gente julga, já que precisa julgar, a gente julga com misericórdia. Verdade. Porque ele faz isso. A gente acabou de falar aí no bloco anterior de um julgamento que ele fez assim. Ele podia condenar e não condenou. E aí, muito rápido as pessoas hoje usam o Mateus 7 como uma carta na manga para logo, eu estou fazendo isso aqui porque eu sou livre para fazer isso aqui e não vem me julgar não. Hashtag não me injulgueis. Não me injulgueis. Então, tem isso, né? E não é disso que Jesus está falando também. Porque no mesmo capítulo, João 8, no mesmo versículo, se não me engano, versículo 11, que ele está dizendo também não te condeno, ele está dizendo vai e não peques mais. Ele fez o julgamento. Ele só julgou e teve misericórdia. A sentença seria fatal, condenatória. Mas, ó, eu estou tendo misericórdia de você. Vai lá e faz diferente. Faz diferente do que você fez até agora. Quando estiver nessa mesma situação, use de misericórdia também com alguém que você tenha que julgar, que emitir algum julgamento. Professor, a gente convive muito com pessoas na condição de julgado. E é muito importante quando a gente traz isso aí para a gente, alguns julgamentos precipitados e como as pessoas erram em emitir qualquer tipo de fala, qualquer expressão na vida dos outros. Talvez só porque a pessoa é muito caladinha ou é na dela. Eu não gosto dela. Tudo tem a ver com relacionamentos. Esse cisco no olho do outro muitas vezes é pimenta mesmo. É refresco para mim, mas no olho lá é pimenta. Por quê? Porque eu estou emitindo esse julgamento condenatório, eu não estou nem aí para a pessoa, não estou nem aí para a verdade dos fatos, eu quero é que a pessoa seja condenada e pronto. A gente age assim o tempo todo. E a gente só faz isso porque não é com a gente. Porque não é comigo que tenho a tábua, a trave. Porque se fosse comigo, eu estava clamando por misericórdia desesperadamente. Nós podemos até usar essa palavra que eu vou falar aqui agora, que muitas das coisas são conveniências. O ser humano age muito por conveniência, por parcialidade, em alguns casos por omissão, em outros por um preconceito. Isso é coisa do ser humano. Por isso a necessidade de se aprender a palavra de Deus. O sermão do monte é muito urgente para nós todos. porque a gente age mal já há muito tempo e a receita para agir bem está aí. Às vezes eu julgo do jeito que eu julgo, eu penso o que eu penso, eu falo as besteiras que eu falo porque não é comigo. Se fosse lá em casa, se fosse alguém da minha família, se fosse comigo, aí seria diferente. O julgar seria outro. Talvez outros pesos, professor e outras medidas. Professor, tem três tópicos aqui. Nós já falamos muita coisa desses três tópicos. Primeiro, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Ponto dois, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. E terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Esse ponto primeiro aqui, cuidado com o juízo exagerado. Nós temos uma tendência de exagerar demais as coisas, de aumentar demais. Talvez uma coisa seja tão simples e as pessoas criam um tumulto, uma confusão naquilo ali e acabam fazendo um julgamento que não é. Quer ver um negócio, professor, que dá muito, vamos falar assim, muita conversa, que dá muito burburinho entre os irmãos, são essas más difamações, os que semeiam contenda. E há uma repreensão dura do senhor sobre isso em Provérbios 6,19. A 6,16 e a 19, as seis coisas que o senhor odeia e a sétima abomina a sua alma. E a sétima é exatamente aquele que semeia contenda. Porque uma conversa mal falada, uma conversa atravessada que alguém pode falar de mim ou de você ou de qualquer outra pessoa, isso pode gerar um tumulto muito grande, quase que irreversível. E por causa de um julgamento, vamos falar assim, infantil, idiota, em alguns pontos, maligno. E Jesus vem tratando isso. e isso é sobre julgamento também. Porque as pessoas me conhecem. Quanto mais eu falo de alguém, dos outros, de atitudes de outras pessoas, quanto mais eu falo. Se eu falar de alguém para o senhor, mais o senhor vai saber da minha índole, do meu caráter, de quem eu sou de verdade, de fato. Se eu chegar aqui falando a Dani é isso, a Dani é aquilo, o senhor vai entender com quem o senhor está lidando muito rapidamente. E as pessoas não temem fazer isso. Emitem julgamento e semeiam discórdia, contenda, espalham boatos, coisas que não foram verificadas e não sabem se aquilo é verdade, se aquilo procede, se é assim mesmo. E faz isso com muita facilidade. E não se dá conta de que fazendo isso, também está sendo julgado. Alguém está olhando e fala, ué, fulano é assim, eu preciso ter mais cuidado com fulano, porque daqui a pouco ele vai estar falando de mim. Deixa eu só te ajudar nisso aí. Tem uma frase muito conhecida no mundo dos psicólogos, na psicologia em si, é a seguinte, se Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Então, se eu falo do professor Joás, as pessoas vão saber mais de mim, do meu caráter, do que do próprio professor Joás. É isso. Isso é muito verdade. Bom, ponto dois aqui, professor, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Eu já ouvi muita gente falar assim, comigo já falou assim, eu sou muito crítico. Já ouvi isso de algumas pessoas. A crítica é boa. Eu gosto da crítica, eu gosto do conflito, por mais que possa parecer aqui algo difícil de resolver, mas a crítica faz a gente crescer. A crítica, na hora certa, no momento certo, é muito bom. Mas assim, professor, só criticar também não resolve. É. E outra, se a crítica não tiver uma solução, vai resolver o quê? Porque aí cai nessa situação que Jesus está falando aí, você pode até julgar, mas cuidado, não seja hipócrita. E às vezes é o que acontece na maioria das vezes. E Jesus está fazendo um trocadilho, um jogo de palavras aí, para quem olha mais de perto. Hipócrita, a gente já explicou isso aqui em outras lições, a palavra hipócrita, hipo, vem de baixo, por baixo, e o resto da palavra hipócrita, pode vir de algumas palavras como crises, crítis, ou até crino. Essa palavrinha que aparece aqui na lição para julgar. Então, pode ser alguém que julga debaixo da máscara. Ele faz decisões, é o ator que está no palco, ele faz, ele toma as decisões, parece que aquele personagem da máscara que está matando, que está criando situações, que está mentindo, parece que é aquele personagem, mas não. Quem está fazendo isso tudo está debaixo da máscara, está atrás da máscara. Então, se esconde na máscara, no personagem, para fazer os julgamentos que faz, as escolhas que faz. então Jesus está fazendo esse trocadilho com as palavras aí. E eu quero até aproveitar, professor, para falar exatamente dessa questão de ser só crítico, espírito de crítica. Recente, agora o pastor Eliseu deu um estudo aqui no Tempo Central e falou muito também da franqueza. Eu já ouvi isso há muitos anos atrás e o pastor reforçou esses exercícios. Agora eu achei isso muito legal. O pastor Eliseu tem um livro sobre isso. Exatamente, muito bom. Que compensa olhar mais de pessoas. É uma superindicação nós estamos sempre falando de livro, desvendando as máscaras, é bem assim. Quando a gente fala, por exemplo, da crítica, mas por outro lado, eu sou muito franco. Cuidado com o excesso de franqueza. Isso é prejudicial também. Isso pode vir num tom de julgamento. Não, eu sou muito franco, eu sou direto, eu falo. Pode falar. Mas nem tudo que é verdade que a gente sabe, talvez não é a hora da gente falar aquilo. Então tem que ter muito cuidado. Então isso é perigoso. Então a gente sempre deve se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de ouvir isso? Será que se eu ouvisse isso aí que eu estou falando, eu ficaria satisfeito? Se fosse na minha casa, eu ficaria satisfeito? Eu falar do filho do outro, será que eu ficaria satisfeito se falar do meu? Então a gente precisa pensar nisso. O que Jesus está falando é que é essa lição prática. Antes de você fazer um julgamento, julgue-se a si próprio. É a empatia, né? Exato. A empatia. Às vezes não precisa nem tanto de simpatia, mas empatia é extremamente necessário, né? É até bom para a gente... Se eu estivesse nesse lugar, nessas condições, né? Sobre essas condições de temperatura, pressão, né? É verdade. Até é bom para a gente falar dessa questão de empatia. No outro programa a gente fala sobre isso também, professor. Porque tem gente que até se coloca no lugar do outro, mas não se permite sentir o que o outro sente. Não vai resolver nada também. Vou dar um exemplo. Se eu for lá na sua casa, perceber que você está vivendo alguma situação, mas eu não senti o que você está sentindo na pele, eu não vou te ajudar. Vai ficar da mesma forma que estava. Talvez eu vou até criticar. Mas é isso. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? A gente precisa ter consciência, né? Que nós temos falhas, imperfeições. E primeiro olhar para nós, né, professor? Tirar a trave do nosso olho e não se julgar, fazer qualquer julgamento e ver o cisco no olho do irmão. A Bíblia tem várias passagens que mostram isso, né? Como que a gente é rápido em julgar o outro, né? E mais rápido ainda em clamar por misericórdia. quando é com a gente, na mesma situação. A gente vê julgamentos, assim, forçados, como o de Isabel, para comprar, para tomar o campo de alguém. A gente vê julgamentos muito rápidos, como o do patriarca, né? Judá, né? Que, na situação toda, com a própria Nora, quando descobre a gravidez dela, quem mata? queima. Não, manda queimar. Olha o julgamento tão rápido, né? E quando a gravidez dela era... Quem era o pai? E ele. Aí, ele admitiu, ela é mais justa do que eu, né? Ali a situação toda está esquisita, está tudo errado ali, né? Mas mesmo numa situação toda errada, caótica daquela, ele conseguiu perceber, porque ele conseguiu olhar para o espelho direito, né? E vê a trave. Tem gente que nem assim, nem com um baque desse, enxerga a trave, né? Mas ele conseguiu, e ele admitiu, ela é mais justa do que eu. Ela tem mais razão do que eu nessa situação. Ele tinha poder, ele podia agir diferente, esconder ela, dar um sumiço nela, ele podia. Ele tinha condições e poder para isso, mas não fez. Ele admitiu que ela estava numa condição melhor que ele, né? E, assim, a gente vê diversas narrações, assim, narrativas. Davi, né? Davi fez, cometeu um monte de pecados numa situação só, né? E uma coisa foi desencadeando outra. Quando o profeta chega, chega com todo jeitinho, contando uma parábola, qual que é o julgamento dele? Não, tal homem deve morrer. Aí, tu és esse homem. Aí, como é que muda a situação? Aí, já vem o clamor pela misericórdia e tudo. Mas, se fosse outro, morte. Mas, como é comigo, misericórdia. Você está falando, eu estou lembrando de muitos outros julgamentos precipitados, como Ramã e Mardoqueu. Pois é. E muitos outros. Não, essa forca tem que matar todo mundo. Fez a forca, já deixou lá no jeito. É, professor. Está esse tanto exemplo para nós. A Bíblia é repleta de exemplos que, quando nós somos julgados, quando nós julgamos, nós somos julgados com a mesma medida ou com a mesma proporção. E eu vou te falar um negócio, professor. A reação, a força da reação é maior do que a da ação. Então, a medida de Deus é justa, né? E a gente sabe disso muito bem. Professor, nós estamos encerrando o nosso tempo aqui, mas deixa eu dar uma corrida rapidinha aqui. O ponto 3 traz uma reflexão para nós, o capítulo 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Eu acho muito importante isso aqui. Primeira pergunta, Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Alguém pode estar pensando assim, mas Deus é carraço? Não, Deus é justo. Deus é correto, ele age com muita equidade. E para que é essa severidade? É exatamente, ela é empregada quando as pessoas cometem pecado deliberadamente, julgam deliberadamente e não se arrependem, não conseguem ver o próprio erro. Aí a justiça de Deus, a severidade de Deus entra em cena. E ele é o único que pode fazer isso. Ele é. E ele faz, né? Ele não toma o culpado por inocente. Isso seria e denunciaria contra a justiça dele, né? Isso iria frontalmente em choque com a justiça dele. Ele é tão justo que o culpado é culpado diante dele. Ele nunca vai inocentar alguém que está culpado. Mas ele é misericordioso. Aí é que é o negócio. Verdade. A gente tem sempre que lembrar que a misericórdia de Deus é tão grande quanto a justiça de Deus. Então a sua bondade é tão poderosa quanto a sua severidade. Olha que interessante isso que você acabou de falar aí agora. Como Deus nos julga? Deus nos julga ou Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgássemos segundo a nossa severidade? Eu ajo com severidade com o Juácio. Quando é comigo tem misericórdia. Eu penso se Deus fosse fazer isso comigo da mesma forma que muitas vezes eu julgo ou que as pessoas nos julgam então Deus ele sempre age com bondade com graça com amor com misericórdia mas ele não deixa de fazer a justiça porque ele é justo. É isso. A gente não pode perder isso de vista. Não pode. Se a gente tiver que emitir algum julgamento sobre alguma situação não pode perder isso de vista. Tem que ter sempre isso em mente. Olha e a gente encerra falando o seguinte o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus porém ao pecar contra o Senhor e o próximo ele experimentou a justiça divina embora amasse o seu servo todo poderoso não isentou da punição. Deus é um pai amoroso mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Tem um exemplo melhor do que esse aqui professor? Você vê a severidade não vai essa violência toda não vai se apartar da sua casa da sua família como consequência do que você fez consequência algo que ele plantou ele vai colher e isso é fato e é certo e não vai falhar mas Deus foi misericordioso quem fez o que ele fez na própria justiça de Deus o merecimento o juízo correto seria a morte a sentença adequada é a morte qual que é a sentença para um traidor para um assassino para um conspirador a sentença é a morte e ele fez isso tudo numa numa situação só ele traiu um amigo colocou ele na frente da batalha foi para cima da mulher dele para o cara morrer lá um monte de situações pecaminosas que merecem morte uma atrás da outra e ele morreu não naquele momento Deus teve misericórdia Deus foi longânimo mas as consequências do que ele fez vieram é professor nós encerramos essa lição seguindo a recomendação do próprio mês para não julgar precipitadamente o próximo agir com muito amor muita misericórdia é bem assim né é isso queridos chegamos ao final de mais uma lição te agradecemos pelo carinho de sempre e esperamos que você seja enriquecido pela palavra de Deus voltaremos na próxima semana se o senhor nos permitir até lá um forte abraço Música 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 Música